E o Cleberson de Souza, pesquisador da Embrapa Cerrados, falou um pouco sobre a importância desse bioma. Vamos assistir. Eu estou localizado aqui em um centro ecoregional, que é a Embrapa Cerrados, localizado aqui em Plana Altina, no DF, e que tem pesquisas voltadas tanto para a produção agropecuária, mas também para o manejo dos recursos naturais envolvidos na produção agropecuária. Então, desde a conservação da água, do solo, recursos genéticos que são utilizados na produção agropecuária, são também estudados pela Embrapa e soluções tecnológicas são geradas por meio dessas pesquisas para que a nossa agropecuária seja cada vez mais sustentável e a nossa agropecuária seja cada vez mais puljante e, ao mesmo tempo, traga para a sociedade produtos com uma pegada de sustentabilidade. A Embrapa contribui colocando desde cultivares de soja, milho e também soluções tecnológicas no processo agropecuário, manejo de solo, plantio direto, integração, lavoura, pecuária, floresta, que tem sido cada vez mais adotada pelos produtores, que é uma tecnologia que a gente acredita que é um caminho sem volta, porque ela traz uma grande sustentabilidade para a agropecuária brasileira. Você consegue produzir e, ao mesmo tempo, sequestrar carbono da atmosfera, promover uma conservação de solo e uma diversificação de renda dentro das propriedades. É um sistema agropecuário que não é fechado. Você pode estar utilizando, lançando mão de diversas espécies animais como componente animal, diversas espécies florestais para o componente florestal e infinitas espécies para o componente agrícola dentro desse sistema de produção. Bom, nós temos aqui dentro da Embrapa Cerrados um quadro com 100 pesquisadores, aproximadamente 50 técnicos agrícolas e 50 analistas que dão suporte a esses projetos de pesquisa. Grande parte desses recursos vem do governo federal e alguns projetos vêm por meio de parceria público-privada. Então, a gente aprova esses projetos de pesquisa. É feito diversos estudos dentro desse segmento para a geração de soluções tecnológicas e a gente treina agentes multiplicadores, que aqui no Distrito Federal, nosso principal parceiro é a EMATER e alguns consultores que levam essas soluções tecnológicas que são geradas dentro da empresa para os produtores no campo. A maior busca pelos produtores, ultimamente, tem sido por eficiência dos sistemas agropecuários. O custo para produzir tem sido cada vez mais elevado e muitas horas, na hora da venda, o preço daquilo que é produzido cai bastante. Principalmente porque, no momento de safra, é colocado no mercado um grande volume daqueles produtos que estão sendo comercializados e isso força, pressiona o preço desses produtos para baixo. E sempre quando eles estão comprando os insumos, fazendo a programação de safra, esses insumos são bastante requeridos de uma vez só e isso eleva bastante os custos. Então, a busca por uma maior eficiência tem sido cada vez mais colocada na mesa de discussões aqui dentro da Embrapa como um todo. e junto com isso também essa questão de sustentabilidade. E uma coisa está muito atrelada à outra. Se eu sou mais eficiente do ponto de vista de uso de recursos, principalmente fertilizantes, água e os recursos naturais envolvidos, como o solo, eu sou também eficiente do ponto de vista ambiental, porque a partir do momento que eu utilizo menos insumos externos dentro da propriedade, eu emito também menos gases de efeito estufa e eu sou mais eficiente também do ponto de vista econômico, porque eu estou utilizando menos recursos externos para produzir a mesma quantidade ou às vezes até uma quantidade superior de alimentos. Então, a busca por aumento de eficiência para a produção agropecuária e também ser mais eficiente do ponto de vista ambiental é aquilo que tem sido mais demandado aqui para a nossa unidade da Embrapa e a gente tem conseguido atender com sistemas integrados de produção que, como já falei anteriormente, tem uma pegada ambiental muito forte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.